Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Track & Field referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números, custos, indicadores. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 0,2 ponto percentual, margem operacional recuou 0,14 ponto percentual, margem EBITDA ajustada avançou 0,64 ponto percentual e a margem líquida recuou 1,2 pontos percentuais, passando de 17,7% para 16,5%. A receita líquida cresceu 18,9%, passando de 138.147 para 164.278, um ganho de 26.131. O lucro bruto avançou 19,3%, lucro operacional cresceu 18,1%, EBITDA ajustado cresceu 22,4% e o lucro líquido avançou 10,9%, passando de 24.485 para 27.164. Então aqui pela base anual, os números estão interessantes aqui, ganho de receita, parte operacional muito boa aqui, lucro operacional, EBITDA e lucro líquido aqui também aumentando. Vamos ver aqui então agora na base trimestral. A margem bruta avançou 0,4 ponto percentual, margem operacional recuou 1 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 0,7 ponto percentual e a margem líquida recuou 0,7 ponto percentual também, passando de 17,22% para 16,54%. Receita líquida avançou 5,5%, passando de 155.775 para 164.278, um ganho de 8.502 mil. O lucro bruto avançou 6,2%, lucro operacional cresceu 0,7%, EBITDA ajustado cresceu 2,2% e o lucro líquido passou de 26.831 para 27.164, um ganho de 333.000 ou 1,2%. Aqui pela base trimestral também os números estão bons aí, apesar da leve queda de margem líquida aqui, margem EBITDA também é operacional, porém estão bons. Vamos ver aqui nos 9 meses agora. A margem bruta avançou 0,7 ponto percentual, margem operacional cresceu 0,4 ponto percentual, margem EBITDA ajustado avançou 1,3 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 0,97 ponto percentual. A receita líquida passou de 382.114 para 461.743, um ganho de 79.629 ou 20,8%. Lucro bruto avançou 22,4%, lucro operacional avançou 23,2%, EBITDA ajustado avançou 28,2% e o lucro líquido avançou 28,1%, passando de 61.732 para 79.000, um ganho de 17.350. Pelos 9 meses também aqui os números estão bons. Vamos ver aqui então indicadores para entendermos aí se o preço da ação está justo, se está um preço bom, se está caro ou não. Vamos avaliar aqui agora então. A receita líquida últimos 12 meses está em 647.000, com um lucro líquido aqui de 113.810, uma margem muito boa aqui de 17,6%. Já no 3T23 o lucro por ação ficou em 17 centavos, 9 meses 2023, 50 centavos lucro por ação e últimos 12 meses aqui 71 centavos lucro por ação. O valor da ação R$14,75 utilizado para os cálculos aqui, PL 12 meses 20,7. Eu acho que é um PL elevado, PL acima de 20, eu acho que é um PL elevado, eu acho mais interessante um PL abaixo de 10. Se for abaixo de 5, melhor ainda com a empresa aí crescendo e dando lucro. A gente vê que a empresa está aqui crescendo, avançando receita, está dando mais lucro aqui, os números estão bons, ok? As variações estão positivas, os números estão ótimos, porém eu acho que o PL está um pouco elevado. Olhando a média do mercado aí, muitas empresas com ótimos resultados estão com o PL aí abaixo de 10, ok? Então isso aqui para mim é um ponto de atenção, o PL é um indicador de bolha, ele serve para a gente observar se a ação está cara, se está barata. E para os padrões atuais da economia, um PL aí acima de 15, de 10 para 15 começa a ficar caro já. E acima de 15 aí, 20 principalmente, já está um pouco mais elevado. A bolsa subiu bastante a partir de novembro, então é importante começar a ter um pouco de cautela aí com as altas, né? Porque já subiu bastante aí ao longo do ano, principalmente de novembro para cá. Então é um ponto de atenção aí, ok? Observar a parte gráfica e os próximos resultados da empresa. PVP 6,03, ou seja, valor patrimonial por ação R$2,45. O PVP aqui está super caro. Estamos pagando R$14,75 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$2,45. Ou seja, 6,03 vezes mais o múltiplo aqui, ou 502,7% a mais, ok? Então, com base aqui no PVP e no PL, eu acredito aí que a ação pode estar ficando um pouquinho cara, ok? Se a ação estiver cara, ela precisa aí aumentar, obviamente, os lucros, né? E o valor da ação tem que crescer em uma proporção menor em relação ao aumento dos lucros para que o valor aí fique ajustado, o PL fique ajustado, né? Para que não fique muito cara a ação aí no mercado. Então vamos continuar aqui. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração. O número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$2,355.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$3.000. Lucro acumulado, R$60.976. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom. Retorno aqui, 29,1%. Acima de 15% aí é um retorno muito bom. Então está ótimo aqui. Os números da empresa estão ótimos, ok? Apenas aí, ressaltando que realmente estão muito bons. Apenas aí o cuidado, realmente a atenção para entender se a ação aí está ficando cara com o PL elevado aqui, ok? E um PVP aqui também bastante elevado. Apenas esses pontos de atenção aí a serem monitorados. Vamos ver aqui os custos, despesas, resultado financeiro líquido. A receita líquida avançou 20,8%, passando de R$382.000 para R$461.743. Muito bom aí. Os custos, eles aumentaram 18,8%. Com isso, fechamos aqui o lucro bruto, 22,4% maior. De R$217.881 para R$266.584. Um ganho de R$48.703. Já as despesas, receitas operacionais, elas avançaram aqui. 21,8% de R$135.000 para R$165.000 negativos, despesas. Então, tivemos aqui um lucro operacional 23,2% maior. De R$82.407 para R$101.546 ou R$19.000 a mais. Resultado financeiro líquido aqui passou de menos R$3.167 para menos R$8.592. É uma despesa financeira que aumentou 171,3% ou R$5.425.000 a menos para os bolsos da empresa, já que é uma despesa financeira. Lucro antes dos impostos, ele cresceu 17,3%. Passou de R$79.240 para R$92.954. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui com o lucro líquido consolidado, 28,1% maior. Passando de R$61.732 para R$79.000. Excelente aí, uma variação positiva de R$17.350. Os números realmente estão muito bons, ok? A empresa parece estar muito bem aí administrada. Então aí, novamente, somente ponto de atenção em relação ao valor da ação, que pode estar ficando aí um pouco caro, ok? Se um PEL estiver muito alto, isso compromete aí o crescimento do valor da ação, ok? Vamos ver aqui brevemente a evolução do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$10,04 com base na última cotação R$14,75. Equivale a um ganho de R$4,71 por ação ou 46,9% a mais. Já observando o ano atrás, elas valiam R$9,70 com base na cotação R$14,75. Um ganho de R$5,05 por ação ou 52,1% a mais, ok? Atenção realmente em relação ao crescimento do valor da ação. Vamos lá, comecinho do ano aqui, 2 de janeiro, R$10,04. Passou um tempo aqui na lateral, né? Corrigindo aqui um pouquinho. E a partir do mês 4, 5, muitas ações passaram a subir bastante aí, galopando já, antecipando a queda da Selic, né? Foi uma das ações que pegaram essa alta aí também. E aqui também pegou um pouquinho aqui do Rally, né? De novembro aqui já no finalzinho de novembro. Ela começou a cair aqui, novembro, meio de novembro já caiu aqui. Porém, ela conseguiu pegar um pouco aqui da alta, né? Do Rally e subiu aqui, está nas altas aí do ano. Vamos ver lá antes. Vamos lá no comecinho, na estreia aqui na bolsa, lá nos R$9,00, em outubro de 2020. E ela atingiu a máxima aqui, né? Em 2021, lá nos R$16,00, beirando os R$17,00. E foi um ano interessante aqui em 2021, né? Muitas ações subindo no primeiro semestre, o que não fez muito sentido, porque a Selic também começou a subir no primeiro semestre de 2021. Aí fez aquela montanha lá, né? E chegou bem no meio do ano, as ações passaram a despencar, né? E a track and field seguiu esse movimento aí também, ó. Começou a cair bastante aqui com a alta da Selic no meio de 2021, já atingindo as máximas lá. Continuou subindo ainda a Selic e as ações passaram a cair, né? E atingiram as mínimas aqui de novo, né? De volta lá para menos do que valia antes da estreia na bolsa ali, R$8,00, R$0,75. R$8,00 aí, né? Batendo os R$8,00 lá para baixo. E voltou a subir aqui em 2022, né? E com as correções aí, com os resultados. Vamos ver como é que estavam os números aqui. A receita aqui no meio de 2021, para ver se evoluiu tanto assim, né? Para justificar essas altas que nós estamos tendo agora. Agora, vamos aqui, ó. Primeiro semestre 2021, aqui 2020, 2021, estava com a receita de R$158,00 e um lucro aqui líquido de R$20,00. Segundo semestre, a receita aumentou R$276,00 aqui, cresceu 74,8% e o lucro aumentou também, né? A partir daqui do 1S22, a receita já caiu 11,7% e o lucro caiu 34,1%. Aqui, 2S22, a receita aumentou e o lucro subiu, né? Então, vamos observar lá no gráfico aqui, ó. 2S22, realmente aqui é o segundo semestre, ok? 2022, resultados bem melhores. Porém, ela voltou a corrigir aí no começo de 2023. Vamos ver como é que foi a transição ali do 4T22 para 1T23. Vamos lá, ó. 4T22, a receita cresceu 34,1% em relação ao 3T22, ok? Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 23,5%, passando de R$185,00 para R$141,690. E o lucro também caiu natural aí, questão de sazonalidade, realmente, Natal, final de ano. O lucro passou de R$34,728,00 para R$25,000, uma margem aqui de 17,7%. E já do 1T23 para o 2T23, a receita voltou a subir aqui, ó. 9,9% a mais. E o lucro também subiu um pouquinho aqui, 7%. E aí, já avaliado o 2T23 para o 3T23, aumento de receita e aumento de lucro também, né? Então, a gente consegue ver tudo isso aí, realmente, aí, na parte gráfica, né? É bem observado aqui, já do 4T22 para 1T23, aí, as eventuais correções do mercado. E agora aqui, né, já subiu bastante este ano, está entrando aqui num possível padrão de correção. Mas aí, como ela subiu bastante, né, a partir aqui do mês 5, precisamos realmente ter um pouco de atenção agora, em relação ao valor das ações, já que está com um PL bastante elevado ali na casa dos 20, ok? Aqui, ó, 20,7%, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a track and field. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! E aí E aí E aí E aí